No Show da Onda, você tem direito, mas ninguém te conta. O seu direito do dia a dia, comentado por quem realmente entende do assunto. Olá pessoal da Onda Oeste, tudo bem? Meu nome é Marcela Furdon, sou advogada e a dúvida do programa é eu posso desistir de compras feitas pela internet? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar sobre direito ao arrependimento. O que significa isso? Você, quando você fizer uma compra pela internet, antes mesmo desse produto chegar até a sua casa, você tem sete dias pra invocar o direito ao arrependimento, tá bom? E se caso essa mercadoria já chegou até a sua casa, ou ela veio com defeito, ou ela veio maior ou menor, enfim, não quero. Aí, se caso ela já chegou, dentro desses sete dias, assim que ela chegar, você começa a contar o seu prazo, certinho? Fiquem ligados pra mais dúvidas, estaremos juntos aí nas próximas semanas. Fiz com Deus! Na Onda Oeste Multiplataforma, você tem direito, mas ninguém te conta.